Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Reforma Pessoal, que a gente tá fazendo todos os dias, meio dia e dez. Será que é o horarezinho que eu consigo, né, vir aqui e conversar com vocês? Então, gente, já fizemos no primeiro encontro falando sobre as três fases, né, da transformação pessoal. Ontem nós estávamos falando sobre o quê? Não lembro mais. Alguém tava comigo aqui ontem, gente? Não sei se vocês... Bom dia, boa tarde, estamos aí, meio dia e treze, né, no nosso terceiro vídeo sobre Reforma Pessoal, tá? E hoje eu quero falar sobre genética e ambiente. Genética e ambiente. Mas antes disso eu não vou ficar em... Ah, saí do buraco. Eu não ia ficar em paz se eu não lembrasse do que a gente tinha falado ontem. Pelo amor de Deus, quando a gente se percebe na transformação pessoal, né, a gente percebe também que a gente tá dentro de alguns buracos, tá? Buracos fisiológicos, afetivos, financeiros, intelectuais, espirituais, tá? São alguns buracos que a gente se coloca. Aí a gente tem que saber como sair de dentro deles. Ontem eu falei sobre isso, tá? Hoje, gente, eu tô aqui pra falar sobre você, sobre essa coisinha, tá? Genética e ambiente. Porque olha só, quando a gente se percebe, a gente vai perceber também que a gente tem muitos condicionamentos, tá? Existem muitos condicionamentos. Tanto genéticos quanto de ambiente. Gente, ontem você falou exatamente o que eu estou sentindo, né? Que antes eu só via a vida passar e agora eu preciso me encontrar. Exatamente, tá? Por isso que eu tô fazendo essa sequência de lives sobre reforma pessoal. Porque é um momento muito crítico, gente. É uma crise existencial, tá? É a maior... Uma das maiores crises existenciais é quando a gente se percebe, tá? É quando a gente para e diz assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida até hoje? Pelo amor de Deus, como que eu não percebi isso antes, né? E aí se instala uma crisezinha existencial. E eu tô aqui dando o passo a passo de como você se... Hum... Como vocês se movimentarem nesse momento de crise, tá? Nesse momento de reforma pessoal. Então, gente, o que que acontece? Existem condicionamentos familiares, tá? Quando tu te perceber, tu vai pensar assim, ó... Meu Deus, por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu fiz o que eu fiz até hoje? Já te fizeram essa pergunta? Por que que eu fiz o que eu fiz até hoje? Por que que eu casei com essa pessoa? Por que que eu fiz essa faculdade? Por que que eu trabalho nesse emprego? Nada disso faz sentido. Faz sentido. Existe um condicionamento, tá? Às vezes isso é um condicionamento genético. Coisas que a gente já, né? Já vem à existência com. Existe isso, tá? E tem as coisas que nós fomos condicionados pela cultura. Nossa cultura principalmente familiar, certo? A cultura como um todo. Cultura social. Mas também a cultura familiar. Então tem coisas ali que a gente aprende. Que são completamente prejudiciais. Que são completamente nocivos, sabe? Que vai contra a nossa felicidade. Diretamente contra o que é, de fato, ser humano, tá? É isso que a gente... Muitas coisas que a gente aprende na nossa infância. Nós somos condicionados ali naquele ambiente cultural, familiar. Nos leva à infelicidade, certo? Então muito dessa etapa de crise existencial, a pessoa vai se perguntar assim, ó. Por que que eu casei com essa pessoa? Por que que eu fiz essa faculdade se eu não gosto disso? Por que que eu fiz tal coisa? Por que que eu fiz isso? A resposta está em condicionamentos, tá? Existe uma predisposição. Às vezes aqui a gente já vem com. Cada um tem a sua predisposição, né? Os temperamentos, eles nos falam muito sobre isso. Olha, determinados temperamentos têm uma predisposição à preguiça. A pessoa passa a vida inteira fazendo nada. Alguns têm uma predisposição à soberba. Então a pessoa torra todos os relacionamentos ao seu redor. Alguns têm uma predisposição à desesperança. Então a pessoa acredita que a vida é só aquilo, que não tem mais nada que possa ser feito, né? Alguns têm uma predisposição a não se engajar em nada. Então começam tudo e não terminam nada. Enfim, gente, tem uma série de predisposições que a gente tem que saber lidar com elas. E isso não nos condiciona, não nos limita, tá? Isso é a base no qual a gente pode começar a evoluir, tá? A partir disso é que a gente começa a evoluir. Então, minha gente, a gente tem que perceber que existe a predisposição, existe a cultura familiar, tá? Genética e cultura. Existe, sim, um ambiente. Nós somos condicionados às nossas experiências, ok? Então tu vai perceber que muita coisa na tua vida não faz sentido. É, não faz sentido. Mas foi desse modo que tu aprendeu, tá? Vai ter que começar a lidar com isso. Como lidar com essa carga genética e cultural que todos nós carregamos. Existe um caminho que eu quero explicar pra vocês hoje, tá? Olha só. Nós temos que procurar. Quando nós entramos na reforma pessoal, ok? Nós temos que procurar novos ambientes. É necessário. Tu vai ter que sair desse lugarzinho onde tu viveu a vida inteira, escutando as mesmas coisinhas, vendo as mesmas coisinhas, tá? E te colocar em novos ambientes. Com novas pessoas. Novas pessoas vão trazer novas ideias. Novas ideias vão trazer novas atitudes. Novas atitudes vão trazer novos resultados, tá? Então o que é a terapia, por exemplo? A terapia é um novo ambiente. Que vai te trazer uma nova pessoa. Que vai te trazer uma nova ideia. Que vai te trazer uma nova atitude. Que vai te trazer um novo resultado. Faz sentido? Tu vai ter que te colocar nesses novos ambientes. Propositalmente, pelo amor de Deus, parem de esperar as coisas acontecerem, tá? Tudo tem valor na vida, a gente tem que fazer acontecer. Ok? Então, se percebeu na reforma pessoal. Percebeu que muita coisa da tua vida não faz sentido nenhum. Vai ter que te colocar em novos ambientes. Propositalmente. Certo? E também, gente, fazer uma blindagem, tá? Quando eu comecei minha reforma pessoal, eu tive a oportunidade de sair do centro urbano, né? E ir morar no interior. Isso fez muito, muito, muito bem. Tá? Por quê? Porque se a gente fica no mesmo ambiente sempre, a gente escuta as mesmas pessoas, a gente escuta as mesmas ideias, a gente não consegue mudar. A gente não tem força. Tu tem que entender isso. Tá? Quando a gente começa uma mudança, a gente é muito fraco ainda. E aí, tu quer fazer tal coisa, mas tu não tem força, criatura. Tu ainda não te fortaleceu. Como é que tu vai criar essa força interna? Tu vai ter que, praticamente, criar uma fortaleza ao teu redor, te blindando. te blinda de pessoas mesquinhas, te blinda de pessoas negativas, te blinda. Ai, Tati, mas é assim, eu vou ter que viver, então, me escondendo. Não é, criatura. Tu não tem força pra elevar o nível do ambiente. Tu acha que hoje eu preciso ficar me blindando das coisas? Não. Se uma pessoa é problemática, negativa, pra mim, são duas alternativas, tá? Ou eu vou mudar o clima interior dela, que é pra isso que eu vim ao mundo, né? Ou vou mudar o clima interior dela, ou aquilo não vai me afetar. É só isso. Hoje eu consigo manter relacionamento com pessoas tóxicas. Por quê? Porque ou eu influencio ela, ou eu ignoro. Tudo. Aquilo não me atinge, não me afeta. Tu acha que foi sempre assim? Claro que não. Eu tive que passar dois anos fazendo meditação. Dois anos entendendo qual era o meu lugar no mundo. Dois anos pensando na vida. Dois anos me fortalecendo. Cinco anos tendo uma vida concreta, de trabalho. Aquilo que a gente falou ontem, né? Trabalho, estudo, atividade física, blá, blá, blá. Chega uma hora que tu tem uma certa solidez. Aí tu não precisa mais te blindar. Mas neste momento, onde tu tá começando uma reforma pessoal, é imprescindível tu te blindar destas pessoas negativas, destas pessoas pessimistas, destas pessoas que olham pra ti, que tu tá pensando o quê? A mediocridade, ela tá ao nosso redor o tempo inteiro. Tá? E quem se persegue numa reforma pessoal, tem que procurar, aqui está o jogo, tá? Novos ambientes. Agora, tu também tem que ter a tua assembleia de vozes bem feita. Presta atenção. Tu tem que dar ouvido a pessoas específicas. Tu tem que dar ouvido a pessoas específicas. que tu vai selecionar que tu vai selecionar criteriosamente. Entende? Tu vai escolher os teus mentores. E vai excluir todo o resto. Como isso, Tati? Olha aqui. Tu vai olhar pro resultado da vida da pessoa. Quais são os resultados da Tati? É isso que tu tem que te perguntar pra me ouvir. Tá? Tu que tá assistindo esse vídeo aqui, tu que tá comigo aqui no ao vivo, o que que tu tem que te perguntar pra me dar ouvido. Quais são os resultados da Tati? Tá? Quais são os resultados da Tati? Como é que é o relacionamento dela? Como é que é a profissão dela? Como é que é a personalidade dela? O que que ela já alcançou na vida? Se isso fizer sentido pra ti, me coloca na tua assembleia de vozes. Assembleia de vozes é uma coisa, né? É um nome bonito que a gente dá pros nossos mentores, tá? Os nossos mentores, eles podem ser presenciais, que é raríssimo. Raríssimo, tá? Mas às vezes a gente tem um líder espiritual, às vezes a gente tem um terapeuta, às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente pode ouvir presencialmente, que a gente tem um contato pessoal com ela, tá? Outros mentores tu só vai ouvir mesmo. Tu não vai conversar, dialogar, tá? Tu só vai ouvir. Tu vai precisar selecionar pelo menos, pelo menos, sei lá, uma meia dúzia. O pessoal tá perguntando aqui, né? Ó, como selecionar e identificar. Vai lá pros resultados. É isso, tá? Tu vai olhar pros resultados da pessoa e dizer, eu quero isso pra mim. É assim mesmo, tá? É assim mesmo. A Tati tem um relacionamento saudável. 16 anos casada e vive como, né, apaixonada. Eu quero isso pra mim. Entende? Olha, a Tati estava 20 quilos acima do peso e hoje não. Está mais. Eu quero isso pra mim. Né? Olha, a Tati trabalha com o que ela ama. Eu quero isso pra mim. Tudo! Isso aqui não é inveja, gente. Tá? Isso aqui não é... É saber o que se quer. A gente não consegue conceber sem antes ver na vida do outro. A gente vai ver na vida do outro e não vai invejar, vai admirar. Olha, se ela conseguiu, também consigo. Peraí, o que ela fez de diferente? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui o que ela fez de diferente? E as pessoas que convivam não têm bons resultados? Olha, eu não sei com quem tu convive. E eu não sei quais são os resultados que tu quer pra tua vida. dos resultados que eu quero e que eu queria pra minha vida, eu não conseguia enxergar nas pessoas que eu me relacionava, as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu fui lá e selecionei criteriosamente meia dúzia de pessoas que eu disse assim, ó, eu vou dar ouvido a essas pessoas diariamente. E só! E só! Aí, as pessoas ao teu redor, elas vão começar a dizer, ai, tá querendo demais, tá se achando, tá não sei o que, o que que acha que é, não sei o que lá. E tu vai te blindar, blindar e não ter contato, tu tá entendendo? E se tiver contato, tentar não ser afetada. As pessoas ao teu redor, tu tem que te relacionar com elas por caridade, tá? Todo relacionamento, ele tem que ter a caridade e amor. Eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, não mais por interesse. por que quem tá aqui, ó, quem é mais baixo, tá? Se relaciona somente por interesse. Vão dizer que estão me achando? Vão dizer, vão dizer um monte de coisa, filho. Tá? E tu não pode ser arrogante, prepotente, o que tu tem que lidar é com os teus resultados. Eu não! Eu não comento comentário, presta atenção, eu não comento comentário. Olha, a Tati tá 20 quilos mais magra, é isso aqui, tá aqui na balança, ó, te mostro a minha foto. Esses dias eu tava comentando que eu rejuvenesci muito nos últimos três anos. E a pessoa diz assim, ah, tá se achando, né, não sei o que, não sei o que lá, eu peguei uma foto no meu celular e mostrei pra ela. Gente, resultado fala por si só. Eu não preciso ficar me afirmando, eu vou olhar os meus resultados e mostrar, e nem mostrar isso pras pessoas, é tipo assim, cara, tu quer ver que tá aqui, entendeu? Porque é ver que tá aqui. Não precisa estar provando nada pra ninguém. Presta atenção, tu não precisa provar nada pra ninguém, esse jogo é tu contigo mesma. É tu contigo mesma. Tá? Agora, se tu ficar dando ouvido a essas pessoas, tu tá muito ferrada, porque tu vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Tá o terceiro ponto do vídeo, tá? Tu não vai conseguir alimentar a tua esperança. tu não vai conseguir alimentar a tua esperança se tu der ouvido pras pessoas mesquinhas e medíocras que estão ao teu redor. E existe um elemento na mudança, na reforma pessoal, que é um elemento de ilusão. Esses dias eu tava falando que lá no início, quando eu comecei aqui no Instagram, um ano e meio, mais um pouco, né? Eu comecei em agosto de 2000, finalzinho, setembro de... setembro de 2020 eu comecei aqui no Instagram, tá? E na primeira semana de vídeo, eu tinha 600 seguidores, eram só amigos e parentes, né? E na primeira semana de vídeo, eu... eu falei assim, olha, porque depois que a gente tem milhares de seguidores, na primeira semana de vídeo, minha gente, eu falei isso. Com 600 seguidores, eu entrei no Instagram e disse assim, ó, eu estou registrando aqui os meus números iniciais, porque depois que a gente tem milhares de seguidores, aí a gente esquece desse processo de início, tá? Então é o seguinte, tu vai precisar criar certas ilusões. O que que... do que eu estava falando quando eu dizia milhares de seguidores, era uma ilusão. E não era uma ilusão no sentido de fantasia, era uma ilusão no sentido de imaginação. Olha, existe uma ilusão aqui na minha cabeça. O que que é a boa ilusão, né? Aquela que vem dos filósofos espanhóis, eles nos ensinam muito a boa ilusão. É alimentar a esperança. Pra ti alimentar a esperança, tu vai ter que te blindar das pessoas medíocres e mesquinhas. Pra ti alimentar a tua esperança, tu vai ter que selecionar muito bem a tua assembleia de vozes. As pessoas ao qual tu dá ouvido. Certo? Sem essas coisas, tu não vai conseguir progredir, esqueçar. Nós somos seres humanos, nós não somos movidos somente pelo nosso comportamento, muito pelo contrário. O nosso comportamento é movido pelos nossos sentimentos. Quando nós temos o sentimento de que a gente vai evoluir, quando nós temos o sentimento, aquela ilusão de que nós vamos alcançar, aquela ilusão sadia, o alimentar a esperança, aí nós somos movidos. E aí a gente faz o que tem que ser feito. Então, gente, o recado de hoje é existe sim uma carga genética e uma carga familiar que tu vai precisar lidar. Tá? Tu vai começar a trabalhar isso aos poucos, reconhecendo as tuas limitações e as tuas possibilidades. Porque as limitações a galera se agarra de unhas e dentes, né? As minhas limitações, as minhas limitações. Ah, mas e as tuas possibilidades, filho? E as tuas possibilidades de ter um relacionamento saudável pra sempre? E as tuas possibilidades de ser muito bem sucedido no que tu faz? E as tuas possibilidades de alcançar alguma coisa melhor na vida? As tuas possibilidades de ser uma pessoa boa? É como eu digo, a minha maior meta é ser uma pessoa boa. Eu sou muito audaciosa. Eu sou muito audaciosa. Eu pretendo ser uma pessoa boa um dia. Tenha ilusões. Alimente a tua esperança. Se blinde de pessoas negativas, guarda o teu coração. As pessoas, elas vão querer dar facada no teu coração. Tá? Quando tu disser assim, ah, eu entrei numa reforma pessoal, agora eu vou colocar minha vida em ordem, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar aquilo. As pessoas vão querer dar uma facada no teu coração. Tu tem que guardar o teu coração, alimentar a tua esperança. Te blinda! Tu ainda não é forte o suficiente pra lidar com essas agressões externas. Então, o que que tu faz? Muda o teu ambiente. Muda o teu ambiente. Certo? Recado de hoje. Novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas atitudes, novos resultados. Ok? É isso. Foco nos resultados. Sem comentar, comentário. Tá? Sem comentar, comentário. Hashtag não comente comentário, né? Fez um comentário maldoso, ouviu alguma coisinha assim, piadinha, tá? O que vai falar por ti são os teus resultados. Mas, mantenha a ilusão. Mantenha, alimente a tua esperança, porque é isso que vai te mover. Tá ok? Gente, esse foi o terceiro vídeo da nossa série Reforma Pessoal. Amanhã, às 12h10, eu vou estar aqui para o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de vocês. Valeu! Foi!